Tropinha, quero ligar aqui primeiramente pra Dona Tereza, alô Dona Tereza, aqui que tá falando é Canga, isso, irmão de Moniwanave, é, eu sou irmão gêmeo de Moniwanave, só passando pra avisar que o cara do sucesso voltou, viu, alô Dona Tereza, estamos de volta. É, rapaziada, eu gostaria de pedir desculpa a vocês aí pro meu humor barato aí antes da vinheta, é que eu gosto demais da turma do cangaceiro, viajo demais as músicas dele, a voz do canga, eu acho muito top, é aquela assim, cara, aquela rochadeira resenha que nós se diverte, ao mesmo tempo nós custa tomando aquela velha gelada, quem não gosta de ouvir, quem não gosta de tomar uma cerveja ouvindo turma do cangaceiro, não é não meu parceiro canga? É, pois é rapaziada, nos últimos tempos aí, turma do cangaceiro vem se consagrando na rochadeira e quando fala de lançamento de CD, a galera espera bastante aí o CD do canga. Anteriormente, é um tempo passado, quando falava em CD, a galera esperava aí outras bandas aí que já é conhecida na rochadeira, mas hoje na atualidade, quando fala de turma do cangaceiro, a galera espera bastante. Até porque nós sabemos que a rochadeira resenha é aquela rochadeira que sempre fez sucesso e que sempre vai fazer sucesso porque a galera curte demais. E turma do cangaceiro é aquela resenha saudia que todo mundo gosta de ouvir. Então hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre o CD do canga. Rapaziada, para vocês que já viram o CD, muito bom, se vocês já viram o CD, comente aqui embaixo o que vocês acharam. Mas para vocês que não viram, o CD do canga contém 12 faixas e está disponível todas elas lá no aplicativo do Sua Música. Eu vou deixar aqui o link do CD na descrição para vocês irem lá no aplicativo do Sua Música. Está disponível também no canal do meu parceiro Conquista CDs, que sempre está divulgando aí o CD do canga. Lá no tops da rochadeira também está disponível esse CD, então é bom vocês verem lá porque o CD está muito top e eu, Emerson Weasley, recomendo. Pois é rapaziada, canga dessa vez resolveu se reinovar. Se reinovar não porque canga todo CD aí, ele está se reinovando. Dessa vez nós sabemos aí que agora na atualidade a música assim de remix está fazendo muito sucesso. Mas vemos que é remix. Remix não é nada mais que você é a junção de duas músicas, ou seja, de uma música de um cantor e de outro cantor. Mas assim, nós estávamos aí, eu embolei tudo aqui, mas você vai entender, é a junção de duas músicas. Agora mesmo na atualidade, a música de remix que está fazendo bastante sucesso é o Piseiro com Funk. Um grande exemplo nós temos aí Bill do Piseiro, que é Piseiro com algumas músicas de Funk. E canga dessa vez também resolveu se reinovar e trazer isso para a rochadeira, ou seja, ele foi empreendedor. Dessa vez ele trouxe música aí com Kevin Criss, trouxe com MC Drica, com MC Lee, a música virgem. Mas eu sou virgem amor, juro que eu nunca... Eu vou deixar essa música aqui para vocês, vejam que essa música é muito top. Você pensa que eu já dei? Não é, rapaz. Eu já dei, não acredito. Não, eu não acredito. Eu digo que eu nunca sei ter. Ah, mentira, mentira. Pois é, rapaziada, essa música aí que eu estou falando que o canga também trouxe para a rochadeira. E a música de trabalho do canga, com certeza, é a música sarrada, que é a primeira música do CD. Eu vou deixar ela aqui também para vocês darem uma analisada. Eu curto demais essa música sarrada da Turma do Cangaceiro. Não só essa música que eu estou curtindo. Também tem outras músicas aí de remix que eu estou curtindo bastante, que é a música dele com o Kevin Criss. Vou deixar ela também aqui para vocês verem e analisar e comentar aqui embaixo o que é que vocês estão achando do CD da Turma do Cangaceiro. Pois é, rapaziada, essa música aí com o Kevin Criss que eu estou falando. Rapaziada, o que vocês acham? Qual foi o CD melhor da agora em 2020? Foi o CD da Vingadora, foi o CD de Marlon Góes ou foi o CD da Turma do Cangaceiro? Comente aqui que eu vou estar analisando o comentário com cada um de vocês. E assim, rapaziada, também tem a música Pan-Americana também que Turma do Cangaceiro lançou também nesse CD. Eu vou deixar aqui algumas músicas aqui para vocês analisarem as duas ou três músicas. Mas para vocês que já viram o CD, cara, seria muito bom que você comentasse. Porque com certeza a Canga está assistindo esse vídeo e ele vai comentar aqui embaixo no primeiro comentário. Se ele comentar aqui, eu vou fixar o comentário dele no topo. Mas comente aqui mesmo de verdade o que vocês estão achando do CD do Turma do Cangaceiro. Mas eu vou deixar algumas músicas dele aqui para vocês verem. Música Uma das músicas aí que eu estou falando que vem se destacando bastante no CD da Turma do Cangaceiro. Para mim aí é um dos melhores CDs aí dos últimos tempos que o Canga lançou foi esse. Porque assim, cara, na época em que o remix está fazendo sucesso, Canga resolveu se renovar, como eu falei, ser empreendedor e trazer isso para a rochadeira. Mas aí talvez algumas pessoas não gostem esse tipo de remix com música de funk. Eu mesmo particularmente prefiro que o cara faça remix do que ir lá e regravar a música de funk. Mas aí você deve estar falando, mas não tem muita diferença. Na minha concepção tem sim algumas diferenças, porque o remix você vai lá, pega a parte da música, a música já está lá, já está feita, você pega com a voz da cantora original ou do cantor original e passa cá para outra música. Aí já quando é regravação de música de funk, você nem traz a voz do cantor e sai cá e regravar. Mas dessa vez, esse CD do Canga aí eu achei isso aí muito top, cara. Achei mesmo, gostei demais. Mas minha opinião aqui meio que não vale muito, porque só eu, só eu, Emerson Wisley, para mais de quase 40 mil pessoas aqui no meu canal. Então o que eu quero ouvir mesmo é o comentário de cada um de vocês. E falando mais sobre a Rochadeira Resenha, que é o forte de turma do Cangaceiro, nós vimos também que a Rochadeira Resenha sempre vai fazer sucesso na Rochadeira, porque o passado diz tudo. Nós temos aí Dan Ventura, porque Dan Ventura, cara, é uma viadagem do caralho. Não que é aquela viadagem e tal, tal, mas Dan Ventura é aquela sacanagem, aquela brincadeira em cima do palco e assim, diverte as pessoas e vai atraindo mais público cada vez mais. Outro exemplo que nós temos aqui é a banda Polentinha do Arrocha, que em 2013 fez um grande sucesso aí, trazendo músicas de funk para a Rochadeira, mas sempre com aquela resenha. Esse dia também, um tempo passado, eu estava conversando com o Patrick lá do Polentinha, ele falou que, cara, ele sempre foi fã do Dan Ventura, da Rochadeira Resenha de Dan Ventura, e por isso ele opinou por cantar a Rochadeira Resenha, e sempre aí ele fez sucesso, e sim, nunca cai porque, cara, Polentinha da Rocha fez um grande sucesso. Temos outros exemplos aí, aqui é a banda Turma da Tibatinha, Recoxinha, e tem várias outras bandas aí de Arrochadeira Resenha que faz sucesso. Mas sim, gente, quais dessas bandas aí que eu falei que vocês gostaram, mas não, não comenta isso, comenta-me aqui o que foi que vocês acharam do CD da Turma do Cangaceiro. Esse vídeo vai ficando por aqui, só foi falando aqui essa resenha com vocês sobre o CD da Turma do Cangaceiro, Eu espero que você tenha gostado, se você gostou, se inscreve no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.